Veja nesta edição, região metropolitana de Belém tem cerca de 500 mil veículos. Candidatos se preparam para provas do Enem. Programação especial marca Dia Nacional da Pessoa Idosa. Oficina apresenta a arte da literatura de Cordel. Parceria promove cursos em bairros de Belém. Exposição mostra mantos de Nossa Senhora de Nazaré. E o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre a abertura de empresas. Hoje é terça-feira, 1º de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de um problema que está cada vez mais intenso nos grandes centros urbanos do país. Os congestionamentos. Nesta reportagem de Larissa Cristina e Ulisses Machado, você vai acompanhar algumas alternativas apontadas por especialistas para dar mais fluidez ao trânsito, especificamente aqui na capital paraense. Em garrafamentos, falta de sinalização, má educação. São rotinas do trânsito em Belém. A região metropolitana tem uma frota de cerca de 500 mil veículos, segundo a Central de Planejamento do DETRAN. 350 mil estão em circulação somente na capital. Para a população, são carros demais. É muito conturbado. É muita gente para pouco espaço aqui. O crescimento da frota é uma realidade a nível nacional. E aliado a esse aumento, surgem os problemas. Essa crise que nós estamos passando é a nível nacional. Em todas as nossas grandes cidades, estamos enfrentando esse problema, que é o fator principal foi a falta de investimento durante décadas no sistema de transporte público e nas cidades como um todo. Foi agravado, evidentemente, pelo crescimento de frota, de automóveis acelerados e agora motos. Em todo o estado do Pará, são mais de 1 milhão e 300 mil veículos. Um dos fatores que contribuem para o aumento da frota hoje são as facilidades oferecidas para adquirir um carro ou uma moto atualmente. Além da redução das taxas de juros, impostos e a facilidade em se aumentar o número de parcelas no financiamento, todas essas contribuições vão inferir no preço final do produto. O carro ou a moto pode sair com descontos de até 2 a 4 mil reais. Os transtornos causados pelo grande número de veículos já são conhecidos pela população. É muito para-para, muito trânsito, muito sinal. É muito carro, é um ônibus. Queria ultrapassar um ao outro, não dá e um para-para, não para numa parada, passa direto. Para a especialista, alternativas para melhorar a mobilidade urbana dependem de investimento e gestão. Os sistemas BRTs, quando é bom enfatizar, quando bem planejados, implantados e operados, eles respondem de forma satisfatória às cidades. Nós poderíamos trabalhar com o sistema de transporte hidroviário integrado ao sistema terrestre, por ônibus, no caso o BRT, porque nós temos todo um potencial hidroviário na região. Nós precisamos de uma rede de transporte cicloviário. Nós precisamos de regulamentar a carga e descarga, resolver o problema de carga e descarga na cidade, que é um problema que ainda não foi, não está equacionado. O sistema de transporte hidroviário reduziria até 20% dos congestionamentos na Avenida Augusto Montenegro e Almirante Barroso. Já o BRT deve reduzir em 70% o tempo de viagem dos passageiros. Enquanto está em obras, a população convive com os congestionamentos. Engarrafamento é Almirante Barroso, que vai lá para o troncamento, sabe? De manhã e de tarde, e na hora do almoço. E a partir de hoje, os taxistas das cooperativas que trabalham no Aeroporto Internacional de Belém, no Terminal Rodoviário, em hotéis e shoppings de Belém, receberão qualificação para o atendimento de turistas que visitam a cidade durante o sírio de Nazaré. Eles se reunirão no Hangar Centro de Convenções, onde participam de palestras sobre recepção, guia de turismo e sobre a importância do taxista na política turística. A programação faz parte do projeto Amigo do Turista, realizado pela Prefeitura de Belém e Secretaria Estadual de Turismo. No quadro de Economia de hoje, a repórter Patrícia Nascimento conversa com o planejador financeiro Pedro Loureiro. O tema é abertura de empresas. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente sempre lembra que você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Pedro, esse número de abertura de empresas no Brasil tem aumentado, não é? Tem. Ele tem aumentado já consistentemente. Nós fizemos um quadro que mostra de 2010 para cá. A gente vê que os aumentos são muito parecidos de um ano para o outro. De 2010, nós saímos de 970 mil empresas. De janeiro a agosto, empresas abertas, que foram abertas para 1 milhão e 260 mil. Quer dizer, é um crescimento muito grande. E se a gente olhar o tipo, tem um outro quadro que a gente vê, os modelos de empresas que foram abertas. A gente vai ver que, predominantemente, são pessoas sozinhas que montam o negócio. O microempreendedor individual, a gente encontra muito por aí, escrito como MEI. É uma pessoa só que vai e abre, legaliza a sua atividade. E a empresa individual, que é uma empresa com CNPJ, assim como o MEI, que também é uma pessoa sozinha. Ou seja, só nessa soma você tem 80%. Depois tem as sociedades limitadas, que é o que a gente conhece bem, e outras naturezas jurídicas, que aí tem a SA e tem também uma modalidade pouco conhecida, que são as EIRELIs. A EIRELI é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Ou seja, aumenta aquele número ali de 80%. O que é que tem crescido? É claro que o crescimento econômico do Brasil favorece. Isso é óbvio. Qualquer sociedade que se desenvolve economicamente, proporciona maiores oportunidades. tanto para quem quer arranjar um emprego, como quem quer abrir seu negócio. No Brasil, fala-se muito que o brasileiro é empreendedor. É verdade, ele é. Mas eu acho que ele é um pouquinho menos do que se diz. Na verdade, ele abre sua empresa muito por se desiludir como empregado, porque ele acha, não, eu ganho mal como empregado, vou abrir uma empresa que lá eu vou ganhar muito dinheiro, e acaba não acontecendo. Então, muitos vão para esse campo não por empreendedorismo, mas para tentar ganhar mais. E outros, porque não conseguem a qualificação necessária naquelas empresas que pagam melhor. Então, hoje, o brasileiro tem uma qualificação muito baixa. Quando você pega uma indústria que entra em uma cidade, em algumas cidades que não tem o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Qualidade, você pode ver a mão de obra vai de fora. Então, muitas vezes, as pessoas montam empresas, não porque são empreendedoras, mas para ou fugir do desemprego ou do subemprego, ou tentar melhorar um pouquinho a renda. Agora, Pedro, uma pessoa que tem um pequeno negócio de produtos ou serviços, em que momento ela deve entender que chegou a hora de legalizar essa empresa? Olha, a teoria na prática é diferente. Na teoria, você já deveria começar legalizado. Por quê? Por vários motivos. Você tem acesso a crédito, você tem acesso a contas bancárias, a financiamento. Quer dizer, o certo seria começar todo organizadinho. Mas as pessoas não começam. Por quê? Primeiro, porque é caro. Você montar uma empresa no Brasil é caro. Precisa ter um recurso mínimo. Precisa. Precisa. A burocracia é muito complexa. A impressão que a gente tem é que o país quer que você seja empreendedor, mas ele põe uma rédea para não deixar você ser. E isso é em todos os âmbitos, no federal, no estadual e no municipal. Tem gente que passa meses para conseguir legalizar uma empresa. Então, teoricamente, você deveria começar legalizado. Mas vamos falar na prática, que isso não ocorre. As pessoas começam ali informalmente, põem placa na rua, fazem tudo, mas não existem legalmente, não tem o CNPJ. O certo era ela abrir, neste caso, abrir quando ela percebe que ela vai, de fato, conseguir sustentar aquela carga que ela vai passar a carregar. É uma carga muito pesada, tributária. É uma carga de burocracias que você tem, porque você tem que ter o contador. Você recolhe uma infinidade de tributos, um monte de coisinha que toma mais o seu tempo. Tem gente que passa mais tempo cuidando da burocracia do que trabalhando efetivamente. Então, a pessoa tem que fazer esse peso. Será que eu não vou matar o meu empreendimento justamente na hora que eu transformo em algo legal? Às vezes, esse é o problema. É punitivo. Então, o certo seria começar desde o início. Mas, se não der, vamos começar aí quando você perceber que consegue sustentar a empresa legalizada. Está certo, Pedro. A gente continua conversando no próximo bloco. Você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Marcos, é com você. O número de famintos no Brasil caiu nos últimos 20 anos. Os dados foram revelados hoje pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. E apontam que entre 1992 e 2013, o número de cidadãos que passam fome no país foi reduzido de 22,8 milhões para 13,6 milhões de pessoas. A redução de 40% é uma das maiores do mundo e coloca o país na rota para atingir as metas do milênio para a eliminação da fome no planeta. A redução no Brasil é duas vezes mais acelerada que a média mundial, que foi de 17%, segundo a FAO. Há menos de um mês para a realização do Enem, os candidatos revisam as últimas matérias e se atualizam para a prova de redação. Ela equivale a 200 pontos e tem um caráter determinante na eliminação do candidato. Nossa equipe de reportagem conversou com uma especialista em redação para o vestibular. Acompanhe. Para muitos estudantes, ela é o terror. O índice de reprovação é alto. São vários os critérios que levam à desclassificação dos alunos. Esta especialista em linguista, durante anos, corrigiu as redações de vestibulares. Ela diz que os estudantes paraenses são regulares, com média entre 5 e 6. Basicamente, um bom texto, você tem que saber é bom texto para quem. Já que nós estamos no contexto do Enem, e o Enem traça alguns critérios bem definidos quanto a essa elaboração do texto, é importante que a gente destaque algum desses critérios. E um dos mais interessantes, mais importantes, é você ser, vamos dizer assim, ter a habilidade, ou ser capaz de defender um posicionamento frente a um assunto social, político, econômico. Então, é você ter a habilidade de fazer leitura de mundo desse, onde esse, em que esse tema esteja inserido de alguma maneira, e você se posicione, não só se posicione de acordo com as posições mais frequentes, de essência comum, alguma coisa assim. Mas se você se posicione, como diz o Enem, com autoria, ou seja, que seja criativo nessa posição, que seja algo inusitado, muito só seu, ou mais seu. Para auxiliar os candidatos, a principal prova aplicada no Brasil, o Enem, traz textos motivadores. O problema é que muitos alunos copiam trechos ou fazem menções do material durante a redação. E isto pode zerar todo o seu texto. Este ano foram acrescentados critérios para anulação da redação. Alunos que utilizem brincadeiras, deixem recados para o corretor dentro do texto, ou escrevam palavrões, receberão nota zero. E a partir do momento que a redação for anulada, o aluno automaticamente é desclassificado do Enem. São vários aspectos que anulam. Um deles, começar assim pelos mais simples, é você deixar o texto todo em branco. O outro deles é você não fazer, não escrever o número de linhas exigido. Então você tem que escrever até oito linhas. Então se você escrever até sete, você está fora. E se você escrever, por exemplo, até nove linhas, nós consideramos que trechos de cópia dos textos motivadores, eles são anulados porque eles não são parte do seu texto. Você tirou parte de outro texto, então eles não são considerados. A redação é um perfil do candidato. A partir do texto, os corretores conseguem identificá-lo, compreender seu posicionamento diante da sociedade. É importante que a pessoa se conscientize, já deve se conscientizar, da importância dessa prova de redação. Primeiro é importante porque ela é quase que um perfil seu, educacional, cognitivo. É como se você dissesse na sua redação o que você pensa, o que você é, como é que você articula os dados, que seleção do mundo você sabe fazer em termos linguísticos, em termos de conteúdo. É como se dissesse o quão você consegue ser criativo tratando de um tema. É como se dissesse quem é você. E a Justiça Federal determinou a suspensão imediata dos cursos de graduação e pós-graduação promovidos pela Faculdade de Ciências Humanas de Vitória, no Pará. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a suspensão deve ser imediata. E o motivo é o mesmo que levou à suspensão de outras 12 instituições de ensino com atuação aqui no Pará. Há falta de credenciamento dos cursos no Ministério da Educação. Segundo o Ministério Público Federal, que é autor da ação, a Universidade Favix está autorizada somente a oferecer cursos em Vitória, no Espírito Santo. Contudo, segundo as denúncias, a atuação da Universidade acontecia aqui no estado do Pará, principalmente na região oeste, nos municípios de Santarém, Óbidos e Juruti. Antes de entrar na Justiça, o Ministério Público Federal entrou em contato com a Universidade, mas não houve nenhuma resposta. Agora, a Favix está suspensa de oferecer qualquer tipo de cursos aqui no Pará e, principalmente, de realizar novas matrículas. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Começou hoje a quarta Conferência Nacional sobre a Defesa Agropecuária. Quem tem mais informações é a repórter Caroline Guimarães. É isso mesmo, Marcos. E para falar da Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária, eu converso agora com a coordenadora do evento, Heloísa Helena, que está aqui ao meu lado. Coordenadora, obrigada por conversar conosco. Qual a importância? É a primeira vez que a região norte está sediando uma conferência desse porte. Qual a importância para essa região? Um evento desse é de uma importância muito grande. A Defesa Agropecuária perpassa toda a cadeia produtiva, toda a produção agropecuária da região e do país. E no momento em que nós estamos discutindo a importância de intensificar a vigilância nas nossas fronteiras, principalmente aqui na região norte, que é onde os últimos eventos de introdução de pragas na nossa agricultura vêm justamente através da região norte. Então, acontecer esse evento dentro da região norte é estratégico, tanto para a região quanto para o país. Agora, coordenadora, o tema desse ano é Defesa Agropecuária e Sustentabilidade. Qual a importância de se discutir esses dois temas? É fundamental. Nós queremos discutir e chegar a observar, a olhar, que a Defesa Agropecuária é um elemento fundamental para a sustentabilidade da nossa agropecuária. Então, o que acontece? Aqui nós estamos trazendo vários convidados que virão trazer o desafio de se produzir alimentos, segundo a lógica da sustentabilidade. Queremos trazer a experiência que o Pará tem no sentido de exercer a atividade agropecuária através de ações que trabalham com essa sustentabilidade, como é a experiência do programa Municípios Verdes, que está aí mostrando isso. Então, toda essa experiência que a gente precisa, que a gente tem, discutir com o resto do Brasil, trazer para o debate esse assunto e mostrar que esse desafio, ele existe, mas que a pesquisa, as experiências, a vivência do produtor na região, ela é possível, sim, se produzir e também se buscar a sustentabilidade e o equilíbrio do ambiente onde nós vivemos. Tanto que, para garantir essa sustentabilidade, vários temas são levados em consideração. Um deles, por exemplo, é utilizar a utilização correta dos recursos hídricos. Perfeitamente. Essa é uma palestra que está sendo trazida muito interessante. Nós vivemos em uma região com uma fonte de água, água doce imensa, mas nós precisamos nos preocupar com as gerações futuras. E a agricultura é uma atividade que tem um consumo alto de água. Então, saber o aproveitamento, a gente poder preservar as nossas matas ciliares, para poder preservar essas fontes, essa fonte natural. Então, a utilização correta é um dos itens, é uma das palestras que nós estamos trazendo para dentro da conferência, que também tem o viés da sustentabilidade. As pessoas estão cada vez mais conscientes. Coordenadora, obrigada por conversar conosco. Tudo bem? Nós é que agradecemos. E lembrando que a 4ª Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária acontece no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, de 1º a 4º de outubro. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Polícia Militar do Pará prendeu dois caminhões que transportavam 17 toras de madeiras dos tipos jatobá e maçaranduba. A carga foi apreendida na rodovia transamazônica e deveria ser entregue no município de Uruará, sudeste do Pará. Os condutores dos veículos não tinham a documentação fiscal. Os caminhões foram encaminhados para o município de Medicilândia. Os dois motoristas foram detidos. Também foram apreendidos mais de 65 kg de peixe de 25 redes de pesca durante uma operação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente na região de Aritapera, próximo a Santarém, no oeste do Pará. O IBAMA proíbe a pesca no local entre 1º de setembro e 1º de fevereiro. Todo o pescado apreendido foi doado ao Asilo São Vicente de Paulo. E você acompanha ainda nesta edição, parceria promove cursos em bairros de Belém. A exposição mostra mantos de Nossa Senhora de Nazaré. E voltaremos a falar sobre a abertura de empresas. O Nazaré Notícias volta já, não saia daí. Hoje é o Dia Nacional da Pessoa Idosa. E a Polícia Civil do Pará realiza uma programação especial na Praça Batista Campos, em Belém. Entre as atividades estão a emissão de documentos, realização de exames e orientações sobre o Estatuto do Idoso. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, aqui em Belém, os idosos aproveitaram o dia dedicado a eles para exercer a cidadania e cuidar da saúde. Mas para ter acesso a esses serviços, eles enfrentaram longas filas. Dona Esmeralda nem se importou em esperar, embora tenha vindo do bairro da Marambaia. Eu vim andar um pouquinho e me di a pressão. Para ver se bate junto, que eu já fiz exame, para ver se bate. O que a senhora gosta de fazer para se divertir? A senhora passeia muito? Ah, eu gosto de caminhar, gosto de fazer alongamento, gosto de passear, gosto de viajar. Toda coisa boa que tem. Gosto de ir à missa, gosto de rezar, gosto de ir à igreja. Já seu Sebastião aproveitou o dia para tirar uma nova carteira de identidade. Aconteceu a primeira, me roubaram, né? E a segunda, eu nafraguei, estava fazendo uma obra em Cachoeira do Arari, vinha da fazenda para a cidade, o barquinho afundou e molhou, e não teve mais condição de ir. Aí, agora eu estou fazendo isso, né? As ações são oferecidas pela Polícia Civil, em comemoração ao Dia Nacional do Idoso. Hoje, o Estatuto do Idoso está completando 10 anos, e na realidade, a intenção da ação era justamente conversar com a sociedade a respeito dos direitos da pessoa idosa, e dar maior visibilidade à Delegacia da Proteção ao Idoso. Dentro dos crimes que mais nós somos buscados, como os maus-tratos, como a lesão corporal, como a apropriação dos proventos da pessoa idosa. A gente escolhe um lugar público desse justamente pela necessidade de a gente estar conversando mais com as pessoas, estar orientando melhor o serviço, até aonde buscar. Estão abertas até o dia 31 de dezembro as inscrições para os prêmios de comunicação da CNBB. Serão escolhidos os melhores trabalhos produzidos entre 2012 e 2013, que tenham como foco os valores humanos, cristãos e éticos. A entrega dos prêmios acontecerá durante a próxima Assembleia Geral dos Bispos, programada para o mês de maio de 2014 em Aparecida. São quatro categorias, Margarida de Prata para o cinema, Microfone de Prata para o rádio, Clara de Assis para a televisão e Dom Helder Câmara para a imprensa. Confira os regulamentos de cada prêmio e a ficha de inscrição no site www.cnbb.org.br. E voltamos com a repórter Patrícia Nascimento, que está conversando com o planejador financeiro Pedro Loureiro sobre a abertura de empresas. Patrícia. Marcos, a gente continua essa conversa falando sobre alguns dados que o Pedro trouxe para a gente em relação ao crescimento do número de aberturas de empresas por região do país. Isso, nós vimos os números, vamos ver agora os percentuais. A região sudeste, invariavelmente, está sempre à frente. Metade das empresas que foram abertas foram abertas lá. Logo depois vem o nordeste, porque é um boom do turismo no nordeste, e alguns polos como Bahia, Pernambuco, que já tem muitas indústrias. A indústria gera muito emprego. Então, por isso, uma indústria puxa o que vem em volta, os pequenos fornecedores. A região sul está sempre bem, e a gente vê que uma grande diferença aí é entre o centro-oeste e o norte. O centro-oeste, que já foi o patinho feio, algumas décadas atrás, hoje abre o dobro de empresas que a região norte. Por quê? Se você visitar, o centro-oeste tem aquele problema do desmatamento, que o norte também tem. Mas o que acontece lá? Você vê que as cidades são melhor estruturadas. Você vê melhores cursos, não no mesmo padrão que você encontra nas regiões sul e sudeste, mas você vê o nível educacional, que já supera a região norte. Você vê ações estruturais nas cidades, principalmente as pequenas, muito melhor do que a gente vê na região norte. Então, o centro-oeste, apesar de não ter as mesmas riquezas que tem no norte, ele começa a ultrapassar em vários números, nos bons números. Então, percentualmente, a gente vê que não tem mudado muita coisa. Quem está na frente, continua na frente, e quem está atrás, ao que tudo indica, continuará atrás. O que é o grande problema? O que é que afeta todo mundo aí? Os governos, aí nós vamos falar de todos, os municípios, dos estados, o próprio governo federal, incentiva muito a abertura de empresas. Vamos legalizar a sua empresa e vai para a televisão. E o mundo da publicidade é muito lindo, a pessoa monta a empresa achando, poxa, agora eu vou ganhar dinheiro. E no final da história, fazendo um comparativo com a matéria que nós vimos bem no início da edição de hoje do jornal, ninguém resolve o problema do transporte público e incentiva que se compre o carro. É a mesma coisa. Ninguém resolve a estrutura econômica, produtiva do país e incentiva que se abra empresa. O que é que acontece? Uma grande maioria fecha seis, sete meses, não completa um ano depois. E aí fica aquele engarrafamento, vamos dizer assim, de CNPJs desativados e as pessoas endividadas. Então tem os principais, nós preparamos uns quadros, são muitos erros, mas tem os principais erros que a gente vê. Primeiro, não conhecer o negócio. A pessoa monta uma empresa porque alguém disse que aquilo dá dinheiro. Aí vou ganhar dinheiro, então vou montar. E entra em algo que ela não tem a menor ideia de como funciona. Segundo, gravíssimo também, não planejar. A pessoa abre a empresa, não tem a ideia de para onde ela está indo, o que ela vai fazer, como vai funcionar a sua empresa. Terceiro, também muito grave, muitas morrem aí, que também decorre de um mau planejamento, que é a falta de capital. A pessoa pensa que ela precisa do dinheiro para montar aquela lojinha, ou montar aquele pequeno serviço. Não, ela vai ter que viver daquilo. E aquele empreendimento só vai poder dar algum dinheiro para ela sobreviver um, dois, às vezes três anos depois. E ela precisa sustentar aquela empresa. E aí a empresa morre. E uma coisa que muita gente não atenta, franquia dá trabalho. As pessoas pensam muitas vezes que eu tenho dinheiro guardado, vou montar uma franquia porque é um negócio estruturado, já deu certo, e beleza, vou ganhar meu dinheiro e a empresa vai funcionar. E a quantidade de franquias que abre e que fecha em seguida é também muito grande. Porque a pessoa pensa que ela vai, ela está comprando o sucesso, ela não está comprando o sucesso. Ela está comprando um modelo de negócio que vai dar muito trabalho, mas que é um modelo de negócio testado. Então tem mais chances de dar certo, mas ela não está comprando o sucesso. Então esses são os principais que a gente verifica. Agora, quando tem algum problema e a empresa precisa ser fechada também, é uma preocupação, né Pedro? Porque fechar dá muita mão de obra e custo alto também. É, quando a gente vai abrir a empresa, a gente gasta muito tempo, dinheiro, muita decepção, muita fila, mas tem aquele sonho, vou abrir minha empresa, então vale a pena. Imagina na hora de fechar. Você está fechando porque deu errado. Então você já está com dívida, frustração, às vezes fechou a empresa, está procurando emprego, e para fechar, você pode ter certeza, é pior do que para abrir. E muitas vezes mais caro do que para abrir. Então aí é uma tortura. E aí você não tem nem aquela luz no fim do túnel, quando você vai abrir a empresa. Não, mas quando abrir, ela vai dar certo. Agora não, você já vem de um fracasso. Então é muito ruim. Agora Pedro, a gente tem uma pergunta de uma telespectadora, a Sueli, do bairro do Marco. Ela pergunta qual é o primeiro passo. Onde ela deve ir para abrir uma empresa? Em que competência do Estado ou do município? Olha, o melhor caminho é procurar o SEBRAE. O melhor caminho é procurar o SEBRAE, mas não é ir lá no SEBRAE e pedir, me ajuda a abrir uma empresa. Você tem que, faça os cursos do SEBRAE, o SEBRAE tem consultores que vão lhe explicar. Só que eu acho que muitas vezes as pessoas já vão querendo abrir e o SEBRAE ajuda a abrir. Não, estude o negócio, leia, leia muito, e veja se aquilo de fato é o que você precisa. Aí sim, com bastante estudo, com os cursos do SEBRAE, com a orientação, monte um plano de negócios. Só depois que você tem que partir para registrar a empresa, procurar contador, e o plano de negócio pode te mostrar que aquele negócio não é bom, ou que não é bom para aquele local. Então, faça toda essa parte. É todo esse estudo que dá trabalho, às vezes você leva um ano nisso, mas vale a pena. As empresas que passam por todas essas etapas, elas sobrevivem muito mais. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela tua entrevista. A gente lembra que na próxima semana, na próxima terça-feira, o Pedro conversa novamente conosco aqui no estúdio. Você pode participar enviando sugestões de temas pelo 4006-9211. Marcos, é com você. A partir de hoje, o PROCON realiza a Operação Sírio 2013, que segue até o dia 10 de outubro. A rede hoteleira, pontos turísticos e empresas no aeroporto, rodoviárias e portos devem ser fiscalizados. A operação é conjunta entre a Secretaria de Saúde do município, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência de Regulação e Controle do Transporte Público e Secretaria de Turismo do Estado. A literatura de cordel tem esse nome porque, quando surgiu em Portugal, era comercializada em cordões, em forma de varaz. Em Belém, uma oficina ensina como a experiência de um cordelista paraense os sistemas de rima e métrica dessa arte. Seu Adalto tem 66 anos, nasceu em Santa Maria do Pará e fez do cordel a sua profissão. Ele já produziu mais de 300 obras. Faço cordel desde, vou dizer, nasci em 47, em 57, 58 já fazia alguns versos, aí em 1960, 60 já fazia melhor e lancei o meu primeiro folheto que eu escrevi em 67, homenagem a Santa Maria, uma descrição da minha cidadezinha lá, eu fiz homenagem a Santa Maria. Na oficina oferecida pela Fundação Curro Velho, 30 pessoas divididas em duas turmas podem aprender um pouco sobre a produção poética do cordel. A ideia surgiu, então, quando o seu Adalto foi convidado para vir à Feira da Beira, que é um evento que a gente realiza aqui uma vez no mês, sempre na lua cheia do mês. Então, ele veio e na ocasião da vinda dele, então, surgiu a ideia de a gente montar uma oficina onde ele pudesse tanto falar sobre a trajetória dele na literatura, na sua produção e também, de alguma forma, ensinar de que forma funciona a produção do cordel. E aí, esse convite, então, foi feito depois a ele e a gente conseguiu, em parceria junto com a Prefeitura de Santa Maria, então, viabilizar toda a vinda dele e tudo mais, toda a estrutura para ele estar aqui. A expectativa de André é grande. Eu gosto de escrever. Já escrevi alguns contos. Pretender, eu preciso primeiro aprender, me aprofundar, me apropriar de mais aos conhecimentos para poder me aperfeiçoar. A literatura de cordel é tradicionalmente produzida no Nordeste brasileiro e comercializada, em muitos casos, pelos próprios poetas em feiras e mercados. O trabalho dos cordelistas da Amazônia foi evidenciado pelo historiador paraense, Vicente Salles. Seu adalto já fez poesia com os mitos amazônicos, com situações do dia a dia e até homenagem ao Papa Francisco. Rimas alternadas, cestilhas ou quartetos são características dessa arte, que, além de técnica, exige muito talento. Ser poeta é ter o dom da poesia em verdade, ter repente, improviso, rimar com facilidade. É ter criatividade através da poesia, ter agrado, simpatia e mostrar a realidade. Ser poeta é ter humor, não ser entusiasmado, porém ter entusiasmo, embora sem ser letrado. O poeta é inspirado pela própria natureza. Poesia de beleza tem o significado. Ser poeta realmente é transformar tudo em rima, fazer versos das estrelas, do céu, do espaço, do clima. É ter um eletroíma, estar em sintonia com as coisas que a terra cria e com as coisas que vêm de cima. Ser poeta é semear livros, livros à mão cheia. É fazer versos na pedra, é fazer versos na areia. É possuir uma veia onde corre a rima quente. É escrever consciente para que o povo leia. O sírio de Nazaré é fonte de inspiração para artistas. Um dos símbolos da devoção mariana dos paraenses se tornou objeto de criação de um estilista que gerou uma exposição de mantos para as imagens de Nossa Senhora de Nazaré. Luiz é devoto de Nossa Senhora de Nazaré e dedica seu talento à confecção dos mantos. Eu acredito que o manto que reveste a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é uma proteção. Ter um trabalho que envolve tanta dedicação, tanta devoção e que pode ser visto por tantas pessoas é uma alegria. Eu me sinto muito alegre como cristão católico em poder desenvolver um trabalho não somente nesse lugar, mas para tantas paróquias, tantas pessoas e comunidades aonde a gente chega um pouquinho mais perto. Pode ser um manto mais simples, pode ser um manto mais luxuoso, mas a primazia está contida no amor e no carinho de cada peça bordada. O trabalho começou em fevereiro deste ano e contou com a ajuda de cinco bordadeiras. 40 mantos compõem a exposição. Tem peças com várias temáticas, cores e tamanhos. Em média, de 80 a 100 pessoas visitam a mostra. Alguns dos mantos expostos aqui já foram vendidos. Os preços vão de 25 até 280 reais. Este aqui foi confeccionado especialmente para a imagem peregrina na Romaria da Juventude em 2006 e homenageia o Beato João Paulo II. Eu tive a oportunidade de 2006 bordar o manto da imagem para a Romaria da Juventude. e praticamente nesse período tive a primazia de poder estar com os mantos utilizados nos sírios anteriores. Fiz o manto, acompanhado também pela orientação da diretoria da festa junto com o padre da Romaria da Juventude. Tornou-se uma peça muito bem vista naquele ano e hoje eu posso contar que foi o manto mais especial de toda a minha vida. Foi poder ter recoberto a imagem da padroeira dos paraenses, poder ter tido essa emoção que muitos querem poder tocar naquele manto. Dona Marlise é coordenadora do espaço e também devota de Nossa Senhora de Nazaré. Para mim é uma alegria muito grande, é emoção. Sabe que nessa época a fé está dentro de todo mundo, mesmo antes do dia do sírio. E eu todos os anos também troco a roupa da mãezinha do céu, porque se nós queremos ir a algum evento com roupa nova, então ela também merece. Quando perguntei sobre a vontade de confeccionar o manto oficial da imagem de Nossa Senhora no sírio, a resposta veio baseada na fé. O convite pode ser bem aceito a vir, né? Um dia poder bordar o manto da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Mas no momento certo, no momento de Deus e no momento principal da vontade de Deus por intercessão de Nossa Senhora poder fazer esse manto tão bem visto por todos nós. A exposição acontece até o dia 11 de outubro no espaço cultural Sesc Doca, sempre das 4 da tarde até às 8 horas da noite. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus